Pessoal, pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco! Parabéns Beatriz, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela! Eu já escuto os teus sinais, tu vês, tu vês, eu já escuto os teus sinais! Beatriz, quem está te dando esse presente com muito amor e muito carinho, é uma galerinha! Uma salva de palmas pra mamãe! Palmas pra Bianca! Palmas pro Elias! Palmas pra vovó! Vovó Ariane, né? Palmas pra tia Zé! Palmas pra tia Pia! Palmas pro tio Henderson! Palmas pra Melissa e pra tia Cristina! Quando eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Queria que vocês ficassem bem juntinho da Bia, que se ela desmaiar ela não cai no chão. Junta bem aí pessoal, todo mundo bem juntinho. Bia, você acessa muito as redes sociais? Sabe que eu já tenho a plaquinha do Youtube. Então dá tchauzinho pra mim? Estamos ouvindo no Facebook! Vou te deixar famosinha. Vou falar uma coisinha pra você Bia. Pra você guardar, guardar pra sua vida. A sua geração é uma geração onde a informação chega muito rápido e parece que as pessoas têm vergonha de dizer eu te amo. A sua geração é uma geração que olha um carro de loucura de amor e fala assim Deus me livre de receber um negócio desse. E eu sempre falo pra essas mulheres que pensam dessa forma Fiquem tranquilas, vocês nunca vão receber. Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece. Pra receber esse tipo de homenagem, a mulher tem que merecer. Não é qualquer mulher, é a mulher. E aonde eu quero chegar? Você não tem noção do que um pai e uma mãe é capaz de fazer pra um filho. E alguns presentes, Bia, guarda isso pra sua vida. Alguns presentes têm preço e outros têm valor. Eu vou te dar um exemplo, Bia. Presente que tem preço. Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa, um perfume. E por aí vai, e por aí vai. Presente, Bia. Presente que tem valor. Bia, se você quer realmente saber o verdadeiro valor do abraço, De uma mãe. Pergunta pro filho que não pode receber esse abraço. E eu falo pra você o que eu sei. A falta de paz há 21 dias. Por isso, valorize cada minuto e cada segundo do que seu pai, do que a sua mãe, do que seus tios fazem por você. Sua irmã, cadê a sua irmã, tá aí? Você tem o privilégio de ter uma irmã amiga, ou uma amiga-irmã. Que deve te olhar muito como filha. Talvez por um pouquinho da diferença de idade. Mas você vai perceber isso quando você tiver a idade da sua irmã. Porque eu fico imaginando o quanto essa menina não faz as coisas, às vezes, pra você. E às vezes você deve falar assim. Ah, não enche o saco, você não é minha mãe. Acostumado. Conheço, sei como é que é. Sei como funciona a família. Mas acredite, você tá recebendo da sua família o maior presente que eles poderiam te dar. E, Bia, não é a loucura de amor. O maior presente que você tá recebendo da sua família chama-se tempo. O tempo que eles se predisporam. Pra te dar esse presente, pra te dar esse momento. Eu fico imaginando quantas vezes seu pai e sua mãe devem ter passado frio e fome. E vocês não perceberam. Quantas vezes vocês devem ter passado... Seu pai e sua mãe devem ter passado frio. E vocês estavam lá quentinha. O que eu posso dizer pra você? Se você tem pai e mãe vivo, valorizo. Porque Deus dá esse presente diário pra gente. E só quem não tem, sabe a falta que faz. Mas receba essa mensagem com muito carinho. Porque tudo isso, Bia, é pra você. Todo mundo bem juntinho, pessoal. Junta bem. Quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês. Essa é uma mensagem em nome de toda a sua família pra você. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa pra você. Mais um ano da tua ternura. Do teu carinho. Da tua companhia. E de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas. E aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste. Com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença. Da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem. Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Pode bater palmas que a nossa homenageada merece. Eu recebi uma cartinha. Mais que especial. Da sua mamãe. E essa sua mamãe não está aqui. Minha amiga, você tem essa cartinha aí para mim poder ler? Se peça ela para mim no zap. Não, manda para mim aqui porque eu estou filmando aqui. E aí já vou aproveitar e ler o seu celular. Já me deu a mão e não pediu mais nada em troca. Não queria que você ficasse juntinho dela para mim. Porque você apareceu na filmagem, né? Tem um recadinho que diz assim, ó. Filha, mesmo não estando presente no dia que você completa 13 anos. Que o seu dia seja um dia repleto de bênçãos e realizações. Eu, sua mãe, lhe desejo tudo de bom. E quero que se lembre que independente de qualquer coisa. Eu sempre estarei ao seu lado. Pois quem ama de verdade cuida, protege e a coloca no bom caminho. Mesmo te dando alguns puxões de orelha, eu sempre prezo pelo seu bem-estar e segurança. Eu amo você, pois você é minha companheira e a pessoa com quem eu posso contar a qualquer momento. A mãe te ama muito. Uma salva de palmas, pessoal! Obrigado, amiga. Bonitinho. Queria chamar o papai aqui. Chega mais aqui, papai. Vamos, papai! Papai não tá? Eu queria que você estasse mais juntinho aí. Eu deixo o microfone aberto para quem quiser vir aqui. Desejar um feliz aniversário para o nosso homenageado. Pelo menos uma pessoa. Isso, vem cá, velho. Uma salva de palmas! Passa aqui do meu ladinho. Segura o microfone. Relaxa. Respira. E fala o que vem do coração. Vinha. De tudo do coração. Feliz aniversário. Tá? Tudo de boa na sua vida. Tá? Para você e todo mundo. Coração. Pode bater palmas aí, pessoal. Ah, que bonitinho. Opa, deu para passar aí, mestre? Chegou a pizza! Vem, amiga. Vem cá. Ah, fica aqui. Faz assim. Fica do ladinho dela aqui. Palmas para a titia! Uma lágrima vale mais do que um discurso. Pode bater palmas aí, pessoal. Eu vou pedir para alguém. Deixa a avó falar. A avó? Essa avó é muito fofinha. É. Parece aquelas capinhas de livro de bolo. Não é lindinha essa avó? É, avó. Essas avó são muito fofinhas. Palmas para a avó! Palmas para a avó! Pensei, Patinho. Beatriz. Você sabe que sua avó te ama? É você. Eu, eu fiz tudo. Eu fiz tudo de mergulhado e banhulhinho. Eu fiz tudo de mergulhado e banhulhinho. Eu fiz tudo de mergulhado. Alô, pode ser. Uou! Ah, é. Pode vir. Ah, que bonitinho. Eu vou pedir para mim segurar o bolo para a Bia, disse. Segura aí, todo mundo. Isso. Pera aí. Pera aí. Pera aí. esse traço mais juntinho, junta mais, família. Viu, tá bem? Bia, eu queria que você viesse agradecer, vem cá. Confia em mim, vem cá. Palmas pra Bia! Eu queria agradecer a todos vocês, agradecer a minha irmã, a minha mãe, e queria dizer que eu amo muito vocês, e vocês são todos pra mim. Pode bater palmas que merece, você vai lá vir ajudar a sua família, ah, que bonitinho, mano. Todo mundo vem juntinho, junta bem. Quero que ela sinta se abraçada por vocês. Junta aí, família. Junta aí, junta aí. Eu acho que você tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida. A força da palavra família, amor, amizade. E eu faço um convite, um por um de vocês, dando um beijo e um abraço da Bia. Bora cobrir o Itabia! Pode bater palmas que a Bia merece! Ai, que da hora, que coisa mais fofa. Pessoal, eu não sei se vocês já ouviram, mas eu vou colocar uma música aqui, e quem souber, solta a voz e canta, mas canta bem alto. Mais uma vez! Mais uma vez! Parque trying, o por um de vocês já ouviram e canta bem alto. É Pique! É Pique! É Pique! É Pique! É Pique! É ARA! É ARA! É ARA! É ARA! É ARA! Sim! Sim! Pode bater essa música que aderece! ARA! 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 Não demora não, vida! Pega o Guanabara e vem! Tá com saudade do beijo coxôs, sentir o seu corpo no meio Namora à distância, dá muita saudade, sinto minha alma mudar de cidade Nova, que me ama, arruma a mala e vem-se embora Lá na mão pra cima e diz o que? Pega! Pega! Vai! Pega o Guanabara e vem! Pega o Guanabara e vem! Vou ver se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem! Pega o Guanabara e vem! Cuida de mim, eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem! へ! Pega o Guanabara e vem! Pega o Guanabara e vem! Canta! Pra encerrar essa homenagem Um abraço de família na pia Valeu galera Com o pessoal E aí 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 Mais uma loucura de amor A gente tá aqui Na região do Cangaí Pra celebrar o aniversário da Bia Que completou 13 anos E a família Fez essa homenagem pra ela Legal né Por isso que eu sempre falo Dê pra pessoa que você mais ama O que você tem de mais precioso No seu tempo Se você acha que loucura de amor é mico Mico é não ter ninguém pra amar Não é a loucura de amor que é mico Quem vai transformar esse momento em mico É a empresa que você vai contratar Contrata empresa ruim E você vai receber coisa ruim Nossa proposta É fazer uma loucura de amor Pra você que tá me pagando Saber que cada centavo valeu a pena E pra você que tá recebendo Tenho orgulho de que tá recebendo E não vergonha Loucura de amor é esse pé Faz quem ama E recebe quem merece Valeu Tchau Tchau